Voltamos, eu quero começar com uma marca que dá muito orgulho, linha Budmeier, Budmeier é uma marca fantástica, a melhor linha de cama, lençóis são fantásticos, a linha de endredom é fantástica e toalha também, claro, linha banho, que é campeã de vendas Budmeier, 100% algodão, pré-lavada, pré-encolhida, extrema qualidade na felpa, nas melhores marcas do mundo, você vai encontrar aqui na Design Gallery, muitas cores, a Design Gallery é revendedor oficial de toda a linha Budmeier, você vai encontrar inclusive a linha exportação Budmeier, toda a linha Budmeier, completíssimo, que lança a Budmeier, nós temos aqui na Design Gallery, e vem aqui duas toalhas para banho, um rosto e um piso, o conjunto, R$ 99,00, tem várias cores, para você que quiser toalhas avulsas, nós temos vários modelos, inclusive linha exportação, a linha da Itália está terminando muito rápido, exportação para a Itália, termina muito rápido, você vai encontrar toda a linha completíssima Budmeier também, termina também muito rápido, toda a linha de roupão, roupão são vários modelos, e nessa linha também, você vai encontrar toda a linha de almofadas, lembrando, dia dos namorados está chegando, e as de coração, como sempre, terminam mais rápido que as outras, são vários modelos de almofadas, são lindas, você vai decorar a sua casa no dia, com certeza, deixar muito mais bonito, um lugar muito mais aconchegante, tamanho em torno de 43 a 45 centímetros, cada almofada, com enchimento em fibra siliconada, são vários modelos para você, a grande maioria das peças, R$ 39,00, quem gosta de rock, tem vários modelos de rock, aliás, vários lançamentos, linha rock, está muito bacana, as caveirinhas também, olha, são vários, quem gosta de cada linha, para quem gosta de cada modelo, em torno de R$ 39,00, a grande maioria das peças, também os relógios, você vai encontrar os relógios com a cinta, que está muito bacana, relógio de parede, R$ 99,00, e os espelhos, com 35 centímetros, com a cinta também, olha, que bacana, uma peça muito bonita, espelho você vai encontrar, aqui na Design, que é uma tendência, hoje também R$ 99,90. Essa aqui é a melhor faca do mundo, nós temos a melhor faca do mundo, linha Tramontina Century, feita para durar 100 anos, com 25 anos de garantia, fabricada com aço inox cirúrgico alemão, a Tramontina importa as barras e faz todo o trabalho, faz toda a estampagem, a afiação da faca, coloca o cabo, é perfeita essa linha, mas as melhores facas do mundo, com toda certeza, E aqui é o conjunto com três facas, vem a faca do chefe, vem o garfo trinchante também, e vem a faca especial para legumes, que adora essa faquinha, faz tudo com ela, e 10 parcelas, R$ 19,90, o melhor conjunto de facas do mundo, pode ter certeza, você vai encontrar a Tramontina Century, aliás, Tramontina, você vai encontrar muitas linhas da Tramontina, a linha Apolo também, aqui com quatro facas, um cabo muito bonito, muito elegante, R$ 99,90, Um lançamento, Colourstone, chegou para a gente as facas Colourstone, é fantástica essa linha, o acabamento é perfeito, os cabos são soft touch, o corte é fantástico, linha Colourstone você vai encontrar R$ 99,90, o conjunto com as três facas, Colourstone você encontra aqui na Design Guard, e as facas, deixa eu pegar aqui também, aqui é outro conjunto, aqui é um conjunto com as três facas, Olha que bacana, extrema qualidade, a linha Cooper, extrema qualidade, e mais a tábua da Tramontina Delicate, o conjunto todo, a tábua tem 31.8 por 16, o tamanho dela, a tábua Delicate Tramontina, mais as três facas, um tamanho perfeito, um cabo muito elegante, uma promoção especial, R$ 69,90, o conjunto com as facas e a tábua, Se você quiser, nós temos uma peça, pode comprar avulso ou no conjunto também, olha que bacana, aqui é aquela barra magnética, você vai usar para tudo, para colocar ferramenta em casa, acompanha os parafusinhos, você vai parafusar na cozinha ou na sua bancada de serviço, na sua bancada de trabalho, olha que bacana, magnética, prática de você utilizar, 33 centímetros, você pode comprar avulso a R$ 39,90, barra magnética, olha que bacana, você coloca as facas, olha que legal que fica, Se comprar o conjunto com as facas, uma promoção especial, R$ 69,00, as três facas, mais a barra magnética, que tá muito legal, você vai encontrar aqui na Design Gallery, aliás, linhas também de afiadores para facas, todo mundo tem que ter em casa, são os melhores afiadores, R$ 39,90, se quiser o automático, nós temos poucas peças, mas temos o afiador automático, você vai encontrar aqui na Design Gallery, R$ 69,90, Ah, também chegou mais aquela seringa, a grande, para temperos, o pessoal usa muito essa linha, também a melhor linha, o melhor preço, seringa para temperos, você vai encontrar aqui na Design Gallery, as tesouras também, para cortar as ervas, acompanha com a escovinha para limpeza, ela é muito, você corta tudo com muito mais rapidez, muita facilidade, também chegou mais para o socador, em aço inox, para fazer caipirinha, tá muito bacana, e uma peça que toda vez que chega, termina muito rápido, é um maçador de alho, em aço inox, essa peça é muito prática, uso todos os dias na minha casa, e o menor preço, R$ 29,90, e também a luva, aquela luva para corte, é fantástica essa linha, são fios de fibra de vidro, uma qualidade incrível, extrema conforto, maciez, R$ 39,90. Fundir Housecraft, aquele para tudo, para queijo, para chocolate, para fazer a carne, é aquele super, para seis pessoas, com antiaderente, marca fantástica, essa linha com espiriteira, completo para você, Fundir Housecraft R$ 99,90, para seis pessoas, aliás, fundir, que você imaginar de modelo de fundir, quiser giratório você encontra, quiser em porcelana especial para queijo você encontra, especial para chocolate, você vai encontrar, são muitos modelos de fundir aqui na Design Gallery, aliás, linhas em bambu também, olha que bacana, você vai encontrar toda a linha, aquelas linhas de centro de mesa, você pode utilizar para salada, fica muito bacana, são lindas as peças em bambu, são muito bonitas, também toda a linha, lugar americano em bambu, os talheres também, olha aí, aqui é um faqueiro, esse aqui é um conjunto que vem com faqueiro, com 24 peças, um talher muito bacana, em bambu sintético, você pode utilizar tranquilamente, com toda a facilidade, e o que é legal, o menor preço também, R$ 99,90 o faqueiro, com as 24 peças, nessa linha bambu também, também você vai encontrar a Clever Cutter, chegou mais para a gente, Clever Cutter é fantástica, mistura de tábua, tesoura e faca, ela é muito prática, e o menor preço também, R$ 39,90, só uns lançamentos, essa aqui é aquela xicrinha para café, aquela canequinha de café, só que um detalhe, dá uma olhada no acabamento, ela é cristal, essa é a linha em cristal, com 145 ml, aquele com alcinha, é uma peça que estou esperando muito tempo ter aqui na loja, pela qualidade, por ser em cristal, ser belíssima, uma tendência hoje, os detalhes brilham, realmente fica muito bonita essa linha, e aqui é o conjunto com 6, conseguimos um preço, que olha, vou falar para vocês, é inacreditável, R$ 49,90, o conjunto com as 6 canequinhas para café, as xicrinhas para café nessa linha, em cristal, R$ 49,90, se quiser também os copos em cristal, linha Trelles, chegaram mais para a gente também, 270 ml cada copo, uma poça muito bacana, também o conjunto com 6 copos, R$ 49,90, as linhas dos pratos, também avulsos, essa aqui é a linha Opal, é muito bacana essa linha, ela tem uma resistência absurda, muito forte, é uma linha muito resistente para o seu dia a dia, R$ 19,80, o prato com 27 centímetros, se quiser a própria sobremesa, R$ 15,90, para terminar essa mesa, aqui o saleirinho, chegou mais para a gente, aquele em porcelana e bambu, o pessoal gosta muito dessa linha, R$ 39,90. Sabe qual que é a panela que eu uso todos os dias na minha casa e gosto muito? Jomaf, marca portuguesa, uma marca de Guimarães em Portugal, e são fantásticas, a qualidade delas é incrível, todas elas tem um fundo em aço inox magnético, para todos os tipos de fogão, inclusive fogão a indução, tem vários modelos, essa aqui é de Wok, por exemplo, a frigideira Wok, você vai encontrar altíssima espessura, o melhor antiaderente, atestado e aprovadíssimo pelo Inmetro, categoria A do Inmetro, você vai encontrar toda a linha Jomaf, aquela panela realmente que você vai falar, olha, puxa, comprei uma panela que vale realmente, olha que bacana, olha que peça lindíssima, top de fogão, inclusive fogão a indução, tem os grills também, você vai encontrar a linha completíssima Jomaf, Design Galera, revendedor oficial, toda a linha Jomaf, na Baixada Santista. Eu até separei aqui das panelas da Jomaf, o detalhe, como vem embalada, olha a qualidade, olha o perfeccionismo de fazer realmente uma qualidade incrível, os detalhes é que você nota os detalhes todos, a linha toda de panelas Jomaf, você vai encontrar aqui na Design Galera, também, claro, os faqueiros Jomaf, fabricados em Portugal, fabricados em Guimarães, com aço inox belga, de extrema qualidade, 10 parcelas de R$ 39,90, um faqueiro Jomaf com 48 peças, você vai encontrar aqui na Design Galera, aliás, toda a linha também das formas, detalhe, as formas, é muito importante ter o selo do Inmetro, é fundamental ter o selo do Inmetro, que vai te dar a qualidade do antiaderente, nós temos a forma que solta o fundo, nós temos tanto a vulsa, como temos os conjuntos também das formas, essa aqui vem completa com 24, 26 e 28 centímetros, como das formas que soltam o fundo, é muito prática essa linha, R$ 69,90, o conjunto todo das formas, também a forma para pudim chegou mais para a gente, também você vai encontrar aqui na Design, olha o detalhe, antiaderente, catificação A do Inmetro, você vai encontrar R$ 39,90, também os utensílios, olha que bacana, aquelas linhas que eu gosto muito, que é aquele granulado, olha que peça bacana, com silicone, extrema qualidade, se você notar contra a luz, você vai ver que a alma dos utensílios é em aço inox, dá muito mais firmeza, resistência, isso é importante, que é o conjunto todo, vem as cinco peças, tem os principais, o fuê, o batedor de ovos, né, as espátulas, vem os tamanhos todos, vem o pincelzinho, as cinco peças, R$ 99,90, quiser os conjuntos, nós temos os conjuntos também, que vem todos os utensílios, extrema qualidade essa linha, vem completíssimo, olha, vem o pincel, vem todas as linhas, vem completo para você, vem o suporte também, 10 parcelas, R$ 19,90, vem tanto no cinza, quanto no vermelho, aqui também uma tendência, chegando muito rápido, terminando muito rápido, a tábua com a faca em cerâmica, com o descascador em cerâmica e mais a bainha também, R$ 29,90, que é a tábua com a faca em aço e nox, castador em aço e nox também, R$ 29,90 o conjunto, e as luvas em silicone, aquela melhor luva com detalhes com o dedo, né, com a separação dos dedos, tá linda essa linha, R$ 19,90 cada peça. Olha os galeteiros, aquele é em spray, esse é aquele galeteiro em spray vidro, de extrema qualidade com spray, se você fazer vinagre em spray, é muito mais prático, R$ 39,90, tem no rose gold, tem no prateado também, no cromado, vários modelos de galeteiros, porta-temperos avulsos também, os conjuntos aqui de galeteiro, você vai encontrar R$ 39,90 para vinagre, para azeite, para saleiro, pimenteiro, mais o suporte, R$ 39,90, também aqui, para você colocar na geladeira, na porta de geladeira, o que você quiser, é magnético, porta-temperos magnéticos, tem a regulagem, muito prática essa linha, R$ 9,90 em aço e nox. E para terminar, as melhores marcas de vasos, Wolf, inclusive, em cristal, Wolf, você vai encontrar, as linhas em cristal da Boêmia também, são as melhores marcas, os melhores vasos, você vai encontrar toda a linha aqui na Design Gallery, eles são vários tamanhos, a linha Bricks também, olha, R$ 99,00, o vaso da linha Bricks, e a partir de R$ 29,90, você vai encontrar os vasos aqui na Design Gallery. E lembrando, você pode colocar no nosso site, aliás, tem novidade no nosso site, nosso Instagram, nosso Facebook, todos os dias tem novidade, e alguns produtos exclusivos, com preços irresistíveis, todos os dias para você, no nosso site, dgpresentes.com.br, você pode ver esse vídeo e os vídeos anteriores, no YouTube, basicamente, Vitrine e Design Gallery, você pode vir até a loja também, nós estamos gravando na Marechal, Deodoro, número 98, sossegamento à porta, também nas verdes, Sodré, número 3, próximo ao Conselho do Nébio, Design Gallery. Tchau, 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 tchau Amém.